Fala galera, beleza? Gravando aqui mais um gameplay dessa vez Far Cry 4 galera, olha só o veículo que eu acho que é muito foda Olha aqui, tipo, o vinho aqui É muito foda ele Tem um pouco mais fácil mesmo Calma, ok Será que tá muito fácil? Olha aqui galera, o avião É foda esse veículo Ele é tipo um mini avião de caseiro Mas só que é muito, muito mais foda Ele anda muito mais rápido E aí E aí E aí E aí Acabou a gasolina Acho que acabou a gasolina, né? Só pode ter sido Mas de boa galera, beleza? Finalizando aqui mais um gameplay Era só pra mostrar esse vídeo que eu achei ele muito foda Se você gostou, né? Dá seu like Se inscreve Possivelmente se inscreve no canal, né? Pra futuros gameplays Beleza? Falou!